Somos força gerada debaixo da palavra Somos força gerada debaixo da palavra Jovens treinados com o cio leão Carregamos pedrinhas e funda na mão Podem vir contra nós que eu lanço a escudo Podem vir contra nós que eu lanço a escudo Nós vivemos em nome do Senhor dos Exércitos Quem pensa estar hoje de pé Cuidado para não cair Firmes pela fé Homocidade versus pecado Aquele que em Cristo está não será condenado Deus não escolhe a idade pra usar pessoas Mas alguns rejeitam Samuel A geração de aparência morre com Saul Rejeitado pelo céu Somos a geração do pasto Do coração imídeo Segundo o coração de Deus Somos a casa de Jessé Diga ao gigante Que o menor está de pé Diga ao fraco Sou forte Deus me escolheu Sou forte Mas fraqueza Deus Me fortaleceu Diga ao fraco Sou forte Eu não venço pela sorte Minha força é O nome de Deus Elohim Deus não escolhe a idade Deus não escolhe a idade Pra usar pessoas, mas alguns rejeitam o saldo, é o que a geração desaparece, morre com o saldo, rejeitado pelo céu. Segundo o coração de Deus, somos a casa de Jessé, diga ao gigante que o menor está de pé, diga ao fraco que sou forte, Deus me escolheu, eu sou jovem, mas pra que essa Deus me fortaleceu. Diga ao fraco que sou forte, eu não venço pela sorte, minha força é um homem de Deus. Elohim, Al-Satai, Adonai, Alion, Elohim, Al-Satai, esse é só um inimigo, ele gosta que ele sai. Elohim, Al-Satai, Adonai, Alion, Elohim, Al-Satai, esse é só um inimigo, ele gosta que ele sai. Qual o nome do seu Deus? 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 Adonai, que não fraco que sou forte, Deus me escolheu, eu sou jovem, mas pra que essa Deus me fortaleceu. Valência, eu sou, eu não venço pela sorte, minha força é um homem de Deus. Elohim, Al-Satai, Adonai, Galion Elohim, Al-Satai, resista ao inimigo que ele pode e sai Elohim, Al-Satai, Adonai, Galion Elohim, Al-Satai, resista ao inimigo que ele pode e sai Uai, seu app de vídeos curtos